Música Nós por aqui começamos mais uma vez o quadro direto da redação trazendo as informações para vocês que acompanham aqui nos bastidores da web cidade, tá bom? Sejam bem-vindos e hoje dia 7 de setembro a gente vai trazer aqui as principais notícias, né? As movimentações aqui, é claro, em todo o país. Começando lá em Brasília, onde aviões da Esquadrilha da Fumaça abriram o desfile cívico de 7 de setembro. Hoje a gente vai trazer essas informações aqui para vocês, vocês acompanham aqui na tela, tá? Nas primeiras horas desta quarta-feira 7 de setembro, que marca o bicentenário da independência do Brasil, milhares de turistas e moradores do Distrito Federal participaram do show de fogos de artifício verde e amarelos que iluminaram o céu de Brasília a partir do eixo monumental da capital. De acordo com o Ministério do Turismo, foram sete minutos de espetáculo, porém os fogos duraram pouco mais de dois minutos. No final de agosto, chegou ao Brasil o coração de Dom Pedro I, também como parte das comemorações do bicentenário da independência. O órgão foi trazido da cidade de Porto, em Portugal, onde é guardado na igreja Nossa Senhora da Lapa. Havia, inclusive, as negociações tiveram êxito e o coração do primeiro imperador do Brasil, conservado em Formol há 187 anos, chegou ao país transportado na cabine de passageiros de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, acompanhado por três autoridades portuguesas, além de um representante do governo brasileiro. É o segundo desfile na esplanada dos ministérios a qual o presidente Jair Bolsonaro participa desde que tomou posse. O primeiro foi em 2019, ano em que assumiu o governo. Em 2020 e 2021, a data foi comemorada em uma cerimônia pequena no Palácio da Alvorada em razão da pandemia da Covid-19. Participaram do evento os presidentes de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, Cabo Verde José Maria Neves, Guiné Basso, Humaro Cicoso Embalo, o ex-secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e também os presidentes do Senado Federal. Participaram ainda veteranos da Força Expedicionária Brasileira, integrantes do programa Força no Esporte, além de ex-entregantes das Forças de Paz e alunos das escolas do governo Distrito Federal. Durante o desfile, paraquedistas militares saltaram no céu de Brasília e após aterrissarem nos gramados da Esplanada dos Ministérios, entregaram a bandeira nacional ao presidente da República. A Marinha do Brasil participou do desfile aéreo com as aeronaves VF-1 recém-modernizada. A apresentação da famosa Esquadrilha da Fumaça levantou o público. Nos desfiles anteriores, a apresentação encerrava o desfile. O Exército Brasileiro exibiu quatro modelos de helicóptero, enquanto a Força Aérea Brasileira apresentou formações com aeronaves de caça, transporte, reconhecimento e busca e salvamento com exemplares das mais novas aquisições, além de aviões de instrução da AFA. O nosso tema agora é sobre as eleições e foi criado aí, gente, um antídoto para evitar propagações de notícias falsas. É isso mesmo, com a informação do site diário online, a gente traz essas notícias aqui para vocês, onde nestas eleições, uma das principais formas de ataque daqueles que não têm argumentos é inventar, divulgar e difundir notícias falsas contra adversários políticos e suas famílias. Essa onda de propagação de notícias falsas tem um antídoto que toda cidadã ou cidadão pode utilizar frente a algum ataque, registrar junto aos cartórios de todo o país uma alta notorial, um instrumento valioso e inovador que tem o poder de atestar fatos e documentos com alta credibilidade. O documento atesta a existência de conteúdos publicados no mundo virtual e podem servir de prova judicial. Os cartórios de notas do Pará já atestaram registro de mais de mil atas notárias que podem comprovar a divulgação de notícias falsas. Segundo dados divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, entidade que representa os cartórios de notas do país, o número de atas notariais realizadas no Pará cresceu 38% quando comparado aos dados de 2020, ano de eleições municipais. Comparação entre os quatro últimos períodos eleitorais no Brasil mostra crescimento no uso das atas notariais. De acordo também, não é de hoje que a desinformação e a propagação de notícias falsas é as chamadas fake news. Para encerrar o quadro direto da redação de hoje, nós vamos agora ao município de Iritua, onde a cidade vive um luto. Infelizmente, nove pessoas morreram em um acidente. A gente traz detalhes dessa informação que aconteceu, né? Olha só, gente, um grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira por volta das 7h40 na PA 253 entre os municípios de Iritua e Capitão Poço, no Pará. Um ônibus e uma caçamba colidiram lateralmente, deixando vários mortos e feridos. A remoção dos corpos foram feitas pelo IML de Castanhal e segundo informações de portais do interior, como o Correio do Norte, o ônibus transportava trabalhadores para apanhar laranja na empresa quando a caçamba tombou em frente à fazenda. Em vídeo que circula pelas redes sociais, uma pessoa no local do acidente chega a comentar que houve pelo menos cinco mortos. Em outra publicação, uma pessoa retrata a movimentação na entrada do hospital de Iritua para onde estariam sendo levadas as vítimas. A gente, é claro, também acompanha e atualiza sempre as informações para vocês. O quadro direto da redação vai ficando por aqui. A gente volta aí nos estúdios. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti